E aí caras, aqui o Yeraki novamente com Skyrim, dessa vez com um vídeo rápido pra caramba pra gente discutir um pouco sobre o que o Dragonborn recebe de verdade quando ele absorve a alma de um dragão. Alguns dizem que ele ganha o poder bruto do derrotado, outros que ele recebe todo o conhecimento desses seres milenares. E tem ainda os que acreditam que ele ganha toda a sua experiência de batalha. Mas o que ele absorve de fato? Já que o último tema foi sobre as paredes de Shouts, esse assunto aqui vai ser um complemento tanto pelo gameplay quanto pra lore. Então bora lá pro vídeo. Antes de mais nada é importante deixar claro que não é somente o Dragonborn que tem essa habilidade, mas também todos os outros dragões. Então se um dragão mata o outro, ele o absorve e em teoria se derrotar o Dragonborn também absorveria sua alma. Até porque por definição ele é um mortal com alma dracônica. Uma comprovação disso é quando o Miraki é absorvido pelo nosso personagem. Mas o que exatamente isso significa? Por gameplay, todos vocês aí já devem saber que essa alma é só um número pra desbloquear algum shout que você tenha prendido. Mas isso é só uma representação do porquê absorver almas dracônicas é algo importante, algo grandioso. Olhando pela lore, tem lendas, tem um disse-me-disse, mas não se tem uma resposta definitiva. Até porque os únicos Dragonborns que comprovadamente absorveram dragões foram o Miraki, que tava desaparecido há milênios, provavelmente nunca tendo feito um registro sobre isso, e o último Dragonborn, que a gente só poderia saber as experiências dele no próximo jogo, que eu ainda acho que é improvável dele ter anotado alguma coisa no diário. Então o que dá pra gente fazer é especular um pouco, e pra isso a gente tem as três vertentes que eu citei no começo. Poder, conhecimento e experiência. Aumentar o poder bruto é bem improvável, caso contrário os próprios dragões iam ficar muito tentados a matar uns aos outros. Via de regra, a maioria dos dragões são ambiciosos e estão sempre buscando ficar mais poderosos. Especialmente o Oduin, que só se preocupa mesmo com o próprio rabo. Ao invés de ressuscitar os dragões e colocá-los livres por aí, ele iria matar todos eles logo em seguida. Ressuscita um e mata. Ressuscita outro e mata também. Assim ele ia só aumentando o próprio poder. Além disso, a gente tem o Miraki, que certamente absorveu vários dragões no passado. Pelos diálogos, ele só te respeita minimamente se você já tiver matado 25 dragões. Então a gente pode supor que no mínimo, no mínimo, ele tenha feito isso também. E mesmo assim, ele foi derrotado por um Dragon Priest. Se o cara absorvesse realmente o poder dos dragões, ele tivesse o poder armazenado de 25 dentro dele, além do próprio poder, como é que ele ia perder para um Dragon Priest comum? Então tudo indica que o poder dos dragões não é absorvido. A gente não pode falar que é impossível, mas tudo indica para que não seja. Quanto a aumentar o conhecimento geral, recebendo todas as informações sobre tudo que aquele dragão conhecia, sobre acontecimentos do passado, sobre o que é cada coisa, isso sim dá para a gente falar que é impossível. Caso contrário, quando o primeiro dragão é morto, nosso personagem já ia saber imediatamente o que é um Dragonborn, quem é Odwin, que a volta dos dragões não está ligada aos Talmor, entre várias outras coisas que ele acaba descobrindo por terceiros, como os Greybeards, os Blades e até o Portunax. Então, dentre as três possibilidades, a mais possível é a experiência, mais especificamente sobre os aspectos dracônicos. Com o aumento das almas absorvidas, o Dragonborn aprenderia como lutar de uma forma mais eficiente contra outros dragões, como usar melhor os seus shouts, e por aí vai. Algo interessante que eu li por aí em uns debates sobre esse assunto é de que, a cada dragão absorvido, o Dragonborn se tornaria cada vez mais dracônico, entre aspas, abraçando mais esse lado e, no fim das contas, se tornando um melhor combatente contra eles. Por tudo isso, eu acredito que seria possível sim ele ir melhorando a sua experiência de batalha de acordo com mais almas que ele vai adquirindo. Ainda tem um último ponto extra por fora, que seria conseguir os shouts que aquele dragão possuía. Isso daí gera muito debate. Se ele conseguisse, o Dragonborn teria acesso a dezenas e talvez até centenas de shouts matando meia dúzia de dragões. Dependendo de quem eles fossem, né? Um Portunax, obviamente, saberia muito mais shouts do que um dragão comum. Claro que, por gameplay, isso daí seria inviável. Imagina, logo no primeiro dragão, você mata ele e já recebe 10 shouts. É uma parada que não ia funcionar bem por gameplay. Então, vamos desconsiderar isso. O que vai contra essa possibilidade dele aprender os shouts é que, basicamente, eles são algumas palavras em língua dracônica usadas com convicção, vamos dizer assim. No entanto, o que a gente vê em diversos diálogos é que o Dragonborn não entende uma palavra de dragonês. Quando você tem as conversas com o Partunax, por exemplo, ele acaba tendo que traduzir tudo. Se o Dragonborn aprendesse todos os shouts assim, teoricamente, ele aprenderia o alfabeto também. E antes que você fale, ah, mas na verdade é porque ele aprende lá nas paredes de shouts. Então, aquelas paredes de shouts, na verdade, são uma parada mais pra gameplay. Eu fiz um vídeo recente aí sobre isso. Se você quiser dar uma procurada. Então, o mais indicado é que ele aprenderia os shouts diretamente dos dragões mesmo, ou dos Greybeards ensinando. Mesmo assim, com esse contra do alfabeto de, teoricamente, ele não aprender nenhuma palavra normal sem ser shouts, eu ainda acho possível que a cada alma, o Dragonborn vai aprendendo uma pequena fração do conhecimento dracônico. E acaba que essa pequena fração deve acabar sendo sempre sobre shouts. Não sei. Então, de uma forma resumida, olhando pra todos esses indícios, absorver a alma de um dragão com certeza não passa o conhecimento dele sobre tudo, provavelmente também não passa nada do seu poder bruto e, ao que parece, transmitiria o instinto natural de como agir como um dragão em batalha e de como enfrentá-los. O que faz muito sentido, porque se o Dragonborn tem alma de dragão, ele tem que ir se aproximando dessa alma pra poder agir como um. E isso afetaria tanto na forma de agir como no aprimoramento ao usar shouts, podendo ainda aprender alguns desses. Então, comentem aí se vocês concordam com essas conclusões ou não, se curtiram também esse tema. Era só isso nesse vídeo e até a próxima.